A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fugir é sofrer. Você se esquecerá de respirar. Você se esquecerá de amar. Encontráveis vozes em níssono. Você é a vela que queima para nada. Sinto-se os espíritos. A morte prevalece. A morte prevalece. A morte prevalece. A morte prevalece. A morte prevalece.